Bom dia pessoal, nós estamos indo aí para Belém, do Pará, e vou levar vocês com a gente, vamos fazer uns passeios lá bem bonitos, bem bons. Bom dia. Maravilhoso. Que é a Karina, meu nome é Mauro, para quem não me conhece. Meu nome é Karina e vamos passear. Vamos passear. As malas já estão dentro do carro. Olha aí. Estão tudo aqui dentro já. As coisas. Aqui a gente vai levando uma merenda. Suquinho aí para a gente tomar aí na estrada. E ali vai as bolachas, esse biscoito. Muito bom. Nós vamos de Onyx. Vamos de Onyx. Chega lá graças a Deus quiser, tudo em paz. Belém tem muito Igarapé. Lá em Belém tem muito Igarapé. E o Léo está conhecendo mais lá, lá no estado do Pará. Vamos passar por três estados, né? Saí do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Oh, coisa boa. Então vamos viajar aí de Onyx aí, ó. O carro aí. Nosso carrinho. Que é o Onyx. Muito bom, pessoal. Vamos preparar aqui já. Continuando aqui na caminhada. Caminhada? A caminhada aqui, andando. Só que é a caminhada de ônibus. Que é o carro aí, gente. Hoje, olha. Olha a mágica, irmão. Que atrapalha todo dia. A viagem aqui de carro. Veja lá chegar em Pará, logo. Do Pará. Do Pará. Do Pará. Comeu açaí, irmão? Não vai dar açaí, né, irmão? Mas tem açaí lá no Ceará. Ah, mas igual o que o Pará não tem. Não vai dar açaí, irmão. Não vai dar açaí. A gente comer é puro lá no Parázinho. Olha o Parázinho bom. Olha o Parázinho bom. Aqui, ó. São Luís do Curu, né? São Luís do Curu. Procurar uma farmácia? Platação do Curu. Padrão do Curu. São Luís do Curu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Basta, tchau. Pai, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tem umas montanhas aqui de pedras, muito bonito, mas está muito seco, as folhas queimadas, espantas, e aqui parece que está virando deserto. Sem água, sem chuva, o povo daqui deve estar sofrendo muito com essa seca, muita seca mesmo. E as folhas todas queimadas, o chão vira mesmo um deserto, está muito feio a coisa aqui. Então antes de Itapajé, nós estamos indo antes de Itapajé, vamos passar em Itapajé e depois Sobral. Estamos indo aqui para Belém do Pará, vamos atravessar o Piauí, Maranhão e uma parte do Pará, para chegar em Belém, capital do Pará. E vou lá para gravar vídeos para vocês, para a gente passear junto. Os igarapés, lá tem igarapé, é muito bonito. O igarapé lá é como se fosse aqui um rio, mas muito bacana mesmo. E também vou gravar lá a cidade, lá de Belém, para vocês conhecerem o norte do nosso país. Então se inscreve aí no nosso canal, dá um like, compartilha com os amigos aí para ver se esse canal cresce. Deus abençoe você, sua família, dê muitas beijas. Valeu. Quer uma cidadezinha ou um vilarejo? Vilarejo, né? Cidadezinha, né? Passando aqui perto de uma cidadezinha. O seu nome nessa cidade, como é? Eu acho que o nome dessa cidade é Almirim. Depois daqui a gente vai passar em Itapajé. Muito bonito aqui é as montanhas, mas está muito seco. As plantas todas queimadas, tem algumas plantas veio, mas são poucas. Não, 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 não. Pessoal, vocês não sabem como aqui tá quente, tô olhando aqui, tá 38 graus, quase 40 graus. O vento bate na gente, chega, queima a pele da gente, tem que usar ar-condicionado no carro que ninguém aguenta, sabe, o vento quente, as plantas todas queimadas aqui do sol, tá como se fosse assim um deserto mesmo, muito quente. Nós ainda vamos chegar em Tapajé, daqui pra Belém, da Fortaleza, Belém, é 1500 e poucos quilômetros, 1522 quilômetros, mais ou menos isso. É chão, é muito chão, 1522 quilômetros, nós não iremos chegar hoje em Belém não, mas talvez eu vou dormir um pouco e continuar a viagem, mas talvez nós chegue amanhã à noite. Então é muita estrada, nós vamos atravessar aí Piauí, Maranhão, um pouco do Pará e um pouco do Ceará também, que nós estamos atravessando aqui. Mas as montanhas aqui são lindas, a paisagem é muito bonita. Olha que paisagem é muito bonita. Olha que paisagem é muito bonita. A paisagem é muito bonita, a paisagem é muito bonita. O que eles fazem com essas rochas aqui? Eles descaram, né? Eu não sei. Acho que eles tiram pedra, né, Mau? Eu acho que é proibido eles tirarem a pedra dessas montanhas. É muito lindo aqui, pessoal. Olha aí, a montanha é quase encostando nas nuvens. Montanha de pedra, coisa linda. Muito bonito mesmo a paisagem aqui, assim, parece que foi do outro mundo, mas muito bonito. Vocês precisam ter essa experiência, assim, de viagem, assim, atravessando o estado, cada estado do nosso Brasil. O Brasil é muito grande. Aí vem um bioma diferente, vem uma temperatura diferente e a gente vai ver tudo isso nessa viagem. Então, bora viajar junto. Vou mostrar muitas coisas belas pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas aqui, trinta e oito graus, trinta e nove graus. Mas é muito forte. Olha aí que montanhas lindas. Olha aí que montanhas lindas. A paisagem aqui é exuberante. Apesar de aqui estar quente, mas essa paisagem aqui paga a viagem muito linda. As montanhas de pedra quase encostadas nas nuvens. Coisa, a natureza de Deus é muito bela. Pessoal, é muito bom viajar, a gente viajar com esses lugares aí que a gente ainda não conhece. Nosso Brasil é muito grande. Nosso Brasil é muito grande. O ônibus é um carro muito bom. Gostei muito desse carro. É macio, é macio, rápido, é econômico. Pra você ter uma ideia, o Enxuga, ele pega 50 litros de combustível. Eu tô colocando mais álcool. No álcool eu tô fazendo 700 quilômetros. Nessa estrada aqui, né? Que é retinho, é de boa, não tem buraco. Ele tá fazendo 700 quilômetros com o tanque de combustível. Tá pra ir longe. Tanque de combustível a gente gasta mais ou menos uns 300 reais na média. É... Fica muito bom. Muito bom mesmo. Um carrinho muito bom, muito ligeiro, confortável. Tô gostando dele. Mas eu não ando muito correndo. Eu só ando até 70, 80, 90, 90, 100. Só até aí, pra aí. Porque eu gosto de andar devagar muito. Devagar que a gente chega no lugar. A gente não precisa se precipitar a andar alta velocidade. Colocando em risco a gente, a família, de jeito nenhum. Então eu vou tranquilo, né? 90 quilômetros por hora. 80. É nessa aí. Nessa velocidade. É essa aí. E chega lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos na cidade de Forquilha Chegamos pertinho de Sobral Estamos pertinho de Sobral Aqui é o centro de Forquilha Bastante coisa aqui, né? Uma feirinha de frutinhas Feirinha de frutinhas Feirinha de frutinhas Vamos lá. Vamos lá. Aqui não dá se pode estar apagando a fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, 38 graus. Já perto de 40 graus. Estamos já chegando em Sobral. Tchau. 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 Pessoal, essa serra aí que tem na frente aí é a Serra da Ibiapaba. Ela pega aqui de Tianguá até Parambu, nos Inhamuns, lá no final do Ceará. É muito extensa essa serra. Ela vai no comprimento do Ceará todinho, separando o Ceará do Piauí. Olha que serra grande. Lá em cima da serra tem a cidade de Tianguá. E depois dela, aí vem o estado do Piauí. Muito grande essa serra. Nós vamos atravessar ela. Muito bonito também. 40 graus, pessoal. Aqui tá dando 40 graus. A gente quando coloca a mão pra fora assim do carro, pega no vento, o vento chega e queima a mão da gente. É horrível, temperatura muito quente. E precisamos andar nunca, não aguentamos andar sem o ar-condicionado no carro, não. Porque fica, é muito quente mesmo. Quero que vocês vejam. 40 graus. Imagina na Índia ali, na Ásia, que tá 50 graus. As pessoas não saem nem na rua. Aqui a vegetação toda queimada. Agora lá em cima da serra deve estar verdinho, mas frio, né? Porque é em cima. Vamos ver como é que tá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. lá e de lá a gente vai vir para Belém. Então bora passear com a gente. Pessoal, chegamos aqui em Nova Olinda, era 5 horas da manhã, viajamos a noite inteira. Aí eu dormi agora até 11 horas e 11h15, 11h20 nós estamos saindo agora de Nova Olinda no Maranhão e indo para Belém do Pará. Daqui para Belém dá 400 e poucos quilômetros, ainda tem muito chão para rodar. Nós vamos chegar em Belém talvez lá para as 18h, 6h da tarde e aí quando chegar em Belém lá eu vou gravar lá para vocês os garapés lá, os... cidade de Belém lá para vocês passear junto com a gente. Garapé aqui no norte do nosso país, aqui em Belém, aqui no estado do Pará, são rios. Rios aqui, muito bacana. Vocês vão ver lá. Vou mostrar de uma forma totalmente diferente que nunca ninguém mostrou para vocês. Então bora passear. Pessoal, aqui no Maranhão, outro bioma também, outra temperatura. Aqui está 28, 29 graus. A vegetação toda verdinha, chove todos os dias aqui do Maranhão, a tarde chove. É outra coisa aqui. Não é como o Ceará que está naquela região do Ceará ali de Sobral, muito seco mesmo. Aqui não, é totalmente diferente. Interessante como o nosso Brasil é lindo, como é grande. A gente vê numa viagem dessa que a gente vai fazendo de 1.500 quilômetros, mas muda muito. Muda a temperatura, muda o bioma, muda a vegetação. Muita coisa muda. É muito legal. Isso que a gente vê assim, a diversidade que é o nosso país, de tão grande que é. A gente tem que conhecer o nosso país, nós temos que amar o nosso país, o nosso Brasil. Tem muitas pessoas que saem do país para viajar para outros países, mas mal conhecem o nosso país. As pessoas precisam conhecer aqui, Nordeste, Norte, é muito bonito. Muita coisa muda. Muita coisa muda. Muita coisa muda. Muita coisa muda. E a Chamberlain de Alba não pode. Ah你好! Muita coisa muda. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Agora aqui entrou... entrou o meu dedo Aqui em que cidade é essa? Maracassu, velho Maracassu, velho Para quem encontrou, acho que aqui não tem É aqui? Tem frangassado? Aqui não Mais na frente tem? Também não Gente Vai encontrar na Santa... vai encontrar onde tem de estragassado? Não, não é de estragassado, acho que tem aqui Aqui não tem? Deixei Pessoal, olha aí a chuva da tarde Se essa chuva aqui tivesse caindo ali naquela região que sobrava ali Até Fortaleza ali Tianguá Não sei se Basta ser Seria uma beleza ali, ó A chuva que nós ainda estamos aqui do Maranhão Maranhão e Pará toda tá chove assim, chuva grossa, pessoal Olha aí, olha a chuva Eu gosto muito de chuva Muito bom, muito bom mesmo Fica tudo verdinho A temperatura fica agradável Muito bom mesmo Olha aí as plantas tudo verdinho Que coisa boa é a chuva É chuva, né, Marcos? Tudo bem Pessoal, nós já entramos aqui no estado do Pará No estado do Pará, agora vamos até Belém Outro bioma, outra temperatura Aqui já começa a floresta amazônica Tudo verdinho também, igual o tapete, a grama verde Muitas fazendas, criações de cada Que é uma beleza também Temperatura entre 29 graus e 28 E nós vamos chegar lá em Berenda pras 18 horas E amanhã estarei gravando de novo pra vocês Deus abençoe você, sua família Dá um like aí no nosso canal Se inscreve, compartilha com os amigos Pra gente passear muito Parece que dá um soco no mundo, né? E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.